Nós estamos no Vestígio Vivix, na Casa Cor Pernambuco, um ambiente maravilhoso. E eu vou conversar hoje com Luiz Barbosa, gerente de desenvolvimento e mercado da Vivix. Luiz, é um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria de começar conversando sobre o conceito deste espaço. Roberta, obrigado. É um prazer estar aqui com você, receber você aqui nessa nossa casa, dentro da Casa Cor. O espaço Vestígio Vivix foi projetado para deixar pegadas digitais, pegadas afetivas. Ele está muito alinhado com o tema da Casa Cor deste ano, que é o presente, o agora. E nós tentamos trazer aqui grande parte dos nossos produtos, mas em especial um produto que foi lançado este ano pela Vivix, o Vivix Lamina Acústico. Pois é, eu estou encantada com essa questão do lamina acústico. É um vidro acústico, vamos dizer assim, vamos dizer ao grosso modo, para quem não é da área, que é um vidro que isola acusticamente e a gente fica realmente sem som algum. Como é que funciona esse vidro acústico, essa lâmina acústica, para dizer assim, mais tecnicamente? É muito importante isso que você colocou aqui e é bacana isso, porque as pessoas no dia a dia, elas não têm esse conhecimento técnico, elas não sabem como lidar e que o vidro pode causar um conforto como esse, o conforto acústico. Aqui nesse ambiente que nós estamos, a Casa Cor está funcionando, está aberta. Você vê, nós temos o ambiente fechado, exatamente com a esquadria, uma esquadria especial, com o Vivex Lamina Acústico. Ali dentro nós temos o estúdio de podcast também com o Vivex Lamina Acústico e todos os ambientes aqui foram projetados, o vidro com esse objetivo de isolar para dentro do estúdio o que está acontecendo aqui no Living. E nesse momento que nós estamos aqui, a Casa Cor funcionando, nós temos a privacidade, não tem ruído aqui exatamente pelo vidro. Essa proposta, o que nós queríamos mostrar aqui na Casa Cor, é que tudo isso é possível na sua casa, na sua janela, no escritório, numa divisória que você tenha dentro de um escritório ou mesmo na sua casa. Então, trazer um pouco do conforto que as pessoas buscam hoje em dia para a sua vida. E também em ambientes hospitalares, isso é muito importante, em ambientes também, vamos dizer assim, de hotéis, é importante ter esse tipo de vidro. Com certeza, com certeza. Você tocou em pontos bastante críticos, né? Hospitais, as pessoas estão ali, elas precisam de todo tipo de conforto. A Vivex já vem trabalhando na sua linha de produto, buscando conforto, gerar conforto térmico, conforto luminoso às pessoas, segurança e agora também o conforto acústico. Quando a gente pensa em hotéis, a mesma coisa, principalmente os hotéis que ficam hoje próximos a centros urbanos, grandes metrópoles, as pessoas estão ali buscando conforto. E a acústica faz parte disso também, dessa busca das pessoas. E até hotéis à beira-mar. Mesmo todo mundo querendo o barulhinho do mar gostoso, etc. Mas tem horas que o vento incomoda e você ter essa vedação é muito importante. Exato. Isso que você falou é bacana porque, imagina, eu quero ouvir ali a brisa, eu quero ouvir as ondas do mar, mas até determinado momento. Fechei a minha janela, eu quero ter privacidade, eu quero ter conforto. Eu tenho isso à mão hoje. Se for um vidro comum, como é a maioria das esquadrias, das janelas, que utilizam ali um vidro 4 milímetros, você não vai conseguir. Você vai fechar a janela e vai continuar com aquele barulho. Ou seja, você estará num hotel e o barulho vai dormir com você também, vai te fazer companhia. Agora, você falou também essa questão da iluminação do vidro. Esse vidro acústico também pode sair em outras cores? Ele pode sair em outras cores, nas cores tradicionais, no vidro colorido da Vivix, no verde, no cinza. Mas ele pode sair também no nosso vidro de controle solar, que é o Vivix Performa. Ai, me conta sobre isso. Já amei. Já amei essa história que era esse vidro de controle solar. Achei muito chique. Conta. O vidro de controle solar, a Vivix já o lançou em 2018. Primeiro que ele é um vidro que proporciona conforto térmico e conforto luminoso às pessoas. Proporciona segurança, porque ele já sai com certificado classe 1 de segurança para um vidro laminado. Quer dizer que se a pessoa se chocar contra esse vidro, não haverá um atravessamento. E agora, esse mesmo vidro pode ser produzido também na versão acústica. Porque qual que é o grande pulo do gato, Roberta, nesses vidros que são todos laminados? O vidro laminado é aquele vidro do parabrisa do carro. Quando ele quebra, os cacos ficam presos ali. Dentro dele existe uma película, que é chamada de PVB, ou polivinilbutiral. E quando esse vidro quebra, não há a abertura desse vão. Então, esse mesmo conceito que tem no parabrisa do carro, existe também nesses vidros. E o que nós fizemos? Esse interlayer, que une esses dois vidros laminados, no caso do vidro acústico, ele é um PVB especial. Ele é um interlayer especial, acústico, que traz toda a parte de segurança, mas também agora o conforto. Então, a gente está falando de vidros laminados, que usam agora um material especial dentro deles. E aí você pode ter, nesses vidros, controle lumínico, conforto acústico e conforto térmico. Então, é um vidro perfeito, vamos dizer assim. Perfeito, exatamente. Agora, a gente passeando aqui pela Casa Cor, a gente acaba vendo muito, todos os vidros são VIVX. E o que a gente encontra? Para a gente ter aquele olhar aguçado. Porque tem vidros como esse aqui, que é um espelho e é uma obra de Zé Patrício, porque isso aqui é uma coisa maravilhosa, um dos maiores artistas contemporâneos que nós temos. E outros tipos de vidros. O que a gente encontra nessa Casa Cor? Bom, aqui nós estamos com mais de 20 espaços e tem produtos da VIVX. No nosso espaço específico, a gente tem, como você bem falou, essa obra-prima aqui com o VIVX Espelha. Dentro do estúdio, nós temos o VIVX Decora Preto, servindo como revestimento da parede principal. Nós temos aqui fora, no living, uma mesa feita com o VIVX Performa Bronze, que é o vidro de controle solar, que também serve para interiores, para a parte de decoração. Para decorar, né? Porque a mesa realmente é decorando. Exatamente. A VIVX sempre teve um cuidado de que toda a sua linha de produto, ela fosse ali um camaleão. Ela pudesse ser utilizada em vários ambientes. No bar, no nosso living, nós temos também o VIVX Espelha em color. Então você tem ali, mais uma vez, o espelho da VIVX, gerando amplitude no ambiente e deixando o ambiente mais agradável também. E também nós temos aqui todo esse mostruário aqui, maravilhoso, com basicamente toda a nossa linha de produtos especiais. É uma parede persiana que dá uma leveza ao ambiente, chega a dar vontade de ficar circulando, né? É muito gostoso. Você vê como o vidro pode ser usado de várias maneiras e a gente nem tem essa noção. Exato. E nós estamos aqui para isso. A VIVX está aqui para ajudar o arquiteto, ajudar o consumidor final, as construtoras a encontrar a melhor relação que o vidro pode ter com o consumidor final. A VIVX, que é uma empresa inovadora, também trabalha com sustentabilidade? Como é que vocês trabalham essa questão? Roberta, a gente vem trabalhando já há muito tempo a sustentabilidade, da porta para fora, colocando produtos no mercado, que são produtos inovadores, produtos que ajudam o planeta de uma maneira em geral. Imagina que um vidro de controle solar vai te proporcionar conforto, você vai usar menos ar-condicionado, usando menos ar-condicionado, você vai jogar menos CO2 na atmosfera. Essa é a primeira relação de sustentabilidade que muitas vezes as pessoas não enxergam quando eu falo da porta para fora. Mas internamente também a VIVX fez um trabalho gigantesco para melhorar todos os seus processos, que já são processos modernos, ela só tem 10 anos, quando a gente pensa em uma usina de vidro com 10 anos, é uma usina extremamente nova ainda. Então o que nós temos hoje em termos de produção é o que há de mais moderno no mundo. Ou seja, a gente já tem ali uma pegada de carbono muito menor em comparação, inclusive, com outros países. Mas recentemente nós fizemos também um trabalho bem interessante. Nós construímos uma planta de energia solar que abastece 100% da nossa fábrica hoje em Goiânia. Então tudo que é possível ser produzido usando a energia elétrica já é feito dessa forma. Então com isso a gente contribui cada vez mais para que a nossa produção também tenha os melhores requisitos possíveis e as melhores notas em termos de sustentabilidade. Então é um olhar para dentro e esse olhar para fora. Em termos de inovação, a gente vem buscando os melhores caminhos. Inovação, inclusive, faz parte dos nossos valores. Nós somos estimulados todos os dias na Vivex e no grupo como um todo a buscar soluções inovadoras em tudo o que nós fazemos para que a gente possa oferecer para o mercado o que há de melhor e para que a gente também tenha sempre as melhores condições possíveis de trabalhar inovação e sustentabilidade. A Vivex está sempre presente na Casa Cor. Exatamente isso que eu queria saber de você. Qual é essa relação da Casa Cor com a Vivex? Já existe há muitos anos? Já, já existe há bastante tempo essa relação. A Vivex, por ser uma empresa com capital 100% nacional, por ser uma empresa pernambucana, ela está sempre presente aqui exatamente por isso. para reforçar essa nossa relação com os arquitetos da região. Eu faço parte do time de especificação técnica da Vivex, então nós temos uma relação muito próxima com engenheiros, com arquitetos. Com essa década de realizações, o que é que a Vivex promete para a gente aí nessa nova década que vai chegando? Bem, Roberta, a gente nasceu com o propósito de criar o novo. E nesses 10 anos a gente vem trabalhando muita coisa, criando, reinventando o mercado. A gente sabe que inovação não é simplesmente criar algo disruptivo, mas é olhar com carinho e reinventar coisas que já são utilizadas hoje, buscar nas soluções que são aplicadas formas diferentes de melhorá-las. A Vivex vem fazendo isso. Ao longo desses 10 anos, a gente trabalhou com diversos produtos e soluções diferentes para o consumidor final, como eu já falei, segurança, conforto térmico, conforto luminoso, trazendo agora conforto acústico, estreitando a relação com o arquiteto, com o consumidor. Então esses primeiros 10 anos foram apenas um aquecimento para o que há por vir ainda. Então vamos aguardar aí essas novidades e agradecer a você por essa entrevista que foi tão esclarecedora e tão gostosa de entender todo esse universo dos vidros. Eu que agradeço mais uma vez pela gentileza de estar aqui conosco, agradeço as pessoas que estiveram aqui conosco nesse tempo e continuamos abertos aqui à disposição. Venha visitar a Vivex no seu espaço vestígio na Casa Cor e seja muito bem-vindo sempre. Música